Vocês estão vendo aqui, está vendo essa catraca aqui? Eu estou gravando, deu do começo, esse posto está no chão. É um posto de 7 metros, né? É um posto de luz aqui, de padrão de luz, novinho. Eu comprei porque o outro eu cedei para o meu filho, porque... Aí ele ajudou, quase comprou quase tudo esse posto aqui, né? Porque eu não tenho dinheiro, ele trabalha bem, ganha bem, a mulher ganha bem, eu não. Não ganho nada não, eu ganho o aluguelzinho na coisa. Quando eu passo aqui assim, aí falta isso aqui. Então o que aconteceu? Aí eu fui levantando a catraca devagarzinho, estão vendo aqui a catraca aqui? Fui levantando devagarzinho, coloquei a coisa. Aí vem aquele negócio aqui, olha como está levinho já. Com a pé na mão aqui, já levanto ele, já levanto ele, por quê? Isso aqui ninguém consegue nem mexer com ele. Mas na catraca você consegue colocar. Coloquei a tábua debaixo, para não comer. Aí vem esse carrinho aqui, está vendo essa solda aqui? Essa solda aqui, solda aqui, solda aqui, solda aqui. Quando eu cheguei aqui em Ouro Preto, nem meu filho acho que sabe. Eu adaptei um motor à água. Motor montigômia. Aquele que é antigo, montigômia, para tirar... Motor para colocar em triadeira, para tirar cereal, essas coisas. Lá do Paraná. Eu trouxe lá de lá, de lá para cá, eu trouxe um gerador também. Toshiba, até Toshiba. O que eu fiz? Eu peguei e adaptei ele à água, funcionar a água. Aí, como o meu sou que tinha dado a marca de solda, para mim, novinha lá no sul, lá no sul 85, 86. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz aqui, essa é a solda que eu fiz nele. Aí, funcionei o motor, coloquei e adaptei o gerador nele, o gerador Toshiba. E fiz essa solda aqui, está vendo? Tudo aqui foi solda. Fiz com as marcas de solda, com o motor, a água, funcionar a água. Entendeu? O motigômia aqui, tudo soldado aqui, foi com ele. Rui, rapaz. Quando você metia só o eletrodo assim, ele não aguentava não. Ele é fraco para caramba, fraco, fraco. A água, ele é fraco. Então, com a água. A gasolina, ele era bom. Mas, adaptei ele, né? Então, está aqui, esse padrão vai colocar lá em casa. Ah, meu velho, coloca o padrão. Sim, eu vou colocar o padrão. Aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Já está, já está. Aqui, eu vou passar por lá, pelo buraco lá. Né? Como vocês vão ver agora, né? Eu vou puxar ele agora. Ah, você vai puxar ele sozinho? Sim, agora está, agora. Agora, qualquer um levanta ele. Ó, ó. 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 Vê bem, ó. Ó, qualquer um levanta ele. Por que levanta ele? Porque agora está macio. Agora está a alé, porque está com o em cima do carrinho, né?